Nós, vem de piedade, de nós, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Dá-nos vossa paz, Senhor, dá-nos vossa paz, Senhor, dá-nos vossa paz. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem treze em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem quando chegar a nossa hora, meus irmãos, para a vida que é eterna. Amém. 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 Amém.